Eu comecei com a impressora 3D, a impressora 3D faz parte de um projeto maior que é a Ecologia de Fonte Aberta, que tem uma série de máquinas que nós queríamos desenvolver em parceria com esse projeto que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Nós queríamos trazer para cá para fazer com que essas tecnologias pudessem ser apropriadas pela comunidade em geral, pelas pessoas que estivessem interessadas em desenvolver projetos visando uma maior autonomia, uma maior autossuficiência das comunidades em que elas estão envolvidas. Nós gostaríamos de começar a desenvolver estes projetos em parceria com essas comunidades, que normalmente são comunidades mais carenciadas e que têm interesse também em desenvolver formas de conseguirem ter mais autossuficientes. Quer dizer, esse conhecimento, a ideia é colocar todo esse conhecimento no Wiki, na internet, qualquer pessoa possa aceder e de uma forma que seja acessível. Que uma pessoa que não tenha conhecimento consiga aprender por si mesma e consiga fazer, montar a impressora ou outras tecnologias, sejam máquinas CNC, máquinas controladas por computador, que possam, para além de fazer objetos físicos como a impressora, possam, por exemplo, usar materiais como madeira, como plástico, como metal, e que possam cortar esse material, por exemplo, para fazer objetos, que possam ser úteis para, por exemplo, a manutenção de máquinas, para fazer novas máquinas. Portanto, são tecnologias que podem ser bastante úteis para inventores, empreendedores, criadores em geral, até artistas, portanto, porque são máquinas que permitem fazer rapidamente protótipos de outros produtos. As pessoas consigam entrar na economia com poucos meios. Portanto, ainda mais se tivermos o apoio de instituições como a IFPR, como o município, como o Estado ou a Federação, podemos oferecer esses serviços na forma de uma infraestrutura que se costuma chamar laboratório de fabricação, LabMaker ou FabLab. Tendo esses espaços, esse tipo de espaço é um espaço que eu estou tentando implementar aqui na cidade de Foz do Iguaçu há cerca de três anos. Ainda não conseguimos financiamento, mas iremos conseguir com certeza, porque também é uma das missões do IFPR proporcionar esse tipo de espaços. E queremos que esses espaços de fabricação, que têm uma série de máquinas que permitem fabricar esses objetos, que estejam acessíveis não só aos alunos do IFPR, mas também à população em geral, por um custo baixo.